É quente pra caramba, mano. Posso falar pra você? Ó, tem que ser guerreiro, pai. O dia inteiro, o dia do dia todo aqui. Vê se queimando, ó. O meu braço aqui já vai ficar quente, ó. São guerreiros demais, rapaziada. A gente colocou a de três carne pra ti, viu? Meu Deus, cara. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. É diferente pra caramba. Hoje a gente vai num trailer. Sabe aqueles trailer podrão que tem que nem São Paulo? Que nem tem em qualquer outro lugar do Brasil? Aqueles trailer de lanche mesmo. Então vou mostrar pra vocês lá. Vou entrar dentro do food truck, tá ligado? Uns falam food truck. Uns falam podrão de rua. A gente vai trocar uma ideia com os caras que trabalham lá dentro. São meus inscritos. Vou falar pra vocês um pouquinho quanto que ganha. Quanto que eles estão pagando na hora. Como é que é o trabalho, hora, tudo. Lembrando que o povo lá do Instagram já viu antes de você. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos ver se esse cameraman é bom aqui, rapaziada. Vou... Vai pagar quanto? Hã? Vai pagar quanto? Ó, se for igual você me ajudou a fazer o bar ali, mano. Uns... 50 centavos, mano. É muito, é muito ainda. Baixa a garagem no botão do meio. O quê? Baixa a garagem. Ah, em vez de garagem. O carro não é meu, rapaziada. O carro é do Diegão. Lucão ali atrás. Salve, salve, Lucão. Salve, galera. Sou degustador. Sou degustador, tá ligado. Os caras já chamam um cara de peso, justamente pra provar o negócio. É especialista em salsichas. É, nós vamos comer salsicha amanhã no Lucão, no Cê Louco Podcast. Então não perde amanhã não, tá ligado? O Lucão falou assim, não vou só se tiver salsicha pra comer. É, Lucão? Ó, os caras providenciaram a salsicha que dizem que é boa, né? Então vamos ver, vamos ver. O Lucão disse que a gente vai vendar ele, botar a salsicha na boca dele. Ele vai falar assim, olha a salsicha aqui. Essa é do Rodrigão. Essa é do Jato. Vai provar toda a salsicha já, rapaziada. Brincadeiras à parte, rapaziada. A gente tá chegando aqui, fica perto da casa do Diego. Fica aqui em Hunters Creek, tá ligado? Lembrando que o Alan tem aqui em Hunters Creek, tem Kissimmee também. Rapaziada, não é propaganda diante de Deus. Vocês estão ligados? Quando é propaganda a gente até fala pra vocês, ó, se inscreve aí e deixa aqui o bagulho. Mas não é propaganda não. É o tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer pra vocês, tá ligado? Realidade de vida. Depois põe o sinto aí pra esse barulho chato. Então é muito legal. Acho que é a primeira vez que eu vou entrar dentro do food truck, tá ligado? Vou entrar dentro do trailer pra ver como que eles fazem lá. Vamos trocar uma ideia, cara. Aqui, mano, tudo do Brasil. Mesmo que em Massachusetts tenha uma pancada de coisa brasileira, mas trailer tipo podrão de rua, tipo São Paulo, dogão mesmo, você tá ligado? Aqui você vai achar, mano. Em Massachusetts, igual, nem a pau, mano. Nem a pau. E outra, é calorzão, né, rapaziada? Aí estamos aqui de chinelapa aqui, ó. Só tô de chinelo? Você tá de chinelo também? E o Lu, que eu tô de quê? Bermuda. E chinelo? Tênis. Não, eu tô de tênis. O Lu, que eu tô de tênis? Nem tinha tênisão. E eu tô de chinelapa como sempre, mano. Independente se tá frio ou calor, é chinelapa na cabeça, né, mano? Hoje tá chovendo pra caramba, tá impossibilitado de a gente fazer vídeo pra fora. Mas hoje, graças a Deus, agora dá uma limpadinha, ó. Tá assim, chove, para. Chove, para, chove, para. Então não tem como fazer nada. É isso, né, papai? Então, carrega o dedo lá, se inscreve no canal, estamos chegando. Aí, rapaziada, acabou de chegar. O bichão, ó, tá vendo? Vai dar ré ali pra estacionar. Olha que legal. Pronto, eu preciso comprar um desse. E pronto, estacionando no local e pronto, ó. Olha que top. Agora, vamos lá ver essa parada, né? Eu quero filmar a preparação aqui também, já, ó. Vou até filmar aqui o carro, porque eles estão coitando, ó. Energia. Olha aqui, ó. Colocada aqui, energia, ó. Vou mostrar pra ele ali. Pra tocar ideia com ele. Você puxa energia da onde aqui, ó? Lá atrás. Lá atrás? Tudo certo. Esse espaço aqui, a luta deles aqui, né? Aham, correto. Tá grande, mais. Ó, isso aí é a licença, que tem que ter tudo direitinho, né? Tudo direitinho. Do estado e da prefeitura. Do estado e da prefeitura. Então, tem que ter licença do estado e da prefeitura, rapaziada. Não é só chegar e colocar onde você quiser, não. Isso aí, tipo, aí depois que você pega essa licença, você paga a manutenção por mês, alguma coisa disso aí, ou não? Não, mas só... Não, a licença para... Manutenção tudo mês. Anual. Anual. É muito caro? A prefeitura é 35 dólares. Ah, barato, pô. E a do estado, que é direto com o Tallahassee, 395 ao ano. Ah, então é barato. Ao ano. Mas esse aqui você pode vender quando você quiser? E todo caminhão, todo food truck tem que ser agregado a uma comissaria. Ah. E a comissaria, eu sou agregado com Orlando Ice. Ah. E eu pago 300 dólares por ano. Ah, 300 dólares por ano. Só isso? Só isso. Pô, bacana. Tem que ter seguro também, né? Tem, é. Seguro. Paguei pelos dois, renovei agora, acabo de renovar, deu 1.430 dólares. 1.400 dólares por ano? Por ano. Ah, não é caro, não. É o liabilito, né? Quantos lanches você consegue fazer aqui por... Quantos lanches? Por dia. Final de semana, vamos dizer, final de semana. Final de semana aí, varia uma visita de 370, 420 pessoas por noite aqui, em 5 horas. Ligando e vindo aqui. Entre ligando e... É, agora, claro, vai e varia de diferentes tipos de comida. E tem lá aqui em cima agora também, né? Lá aqui em cima, é. Lá 192. Tô indo pra lá agora, abri lá. Ah, você vem aqui, você abre? Eu venho e deixo aqui, porque como a gente tá sem... Funcionário. Funcionário o suficiente. Aquela, essa crise que a gente tá vivendo, né? Então, o que é que tá acontecendo é que a gente deixa aqui uma parte que tem aqui minha esposa, meu filho, e tenho que correr pra lá pra trabalhar com os empregados lá. E dá hispano pra caramba aqui também, né? 70% são venezuelanos, 20% que, claro, que subiu e continua subindo, que são os brasileiros. Os brasileiros, né? Entendeu? E você tem hispano que trabalha com você aqui ou não? Temos hispano também. Hispano também. Bacana, vamos dar uma olhadinha no menu dele, que o menu dele é demais, galera. Vamos lá. Vamos passar por aqui. Dá licença. Quanto tempo isso tá aqui já? Aqui agora em outubro, dia 26 de outubro, vou completar 5 anos. 5 anos já, rapaz. É uma festa aí, vocês estão em um convidado já. Vamos, vamos, vamos. Tô bom demais. Ó aqui o lanche, ó. Primeiro ano, eu coloquei a Poderosa lá, comprando os ambus, comprando as bebidas e os salgados. E o hambúrguer saía a 1 dólar. 1 dólar. Isso aí foram mais ou menos, em média, 700 pessoas nessa noite. Caramba, é 1 dólar esse aqui, o La Poderosa? O La Poderosa que é um ch-salado do Brasil? Ch-salado do Brasil. Ch-salado. Aí você coloca tudo em espanhol por causa da... Espanhol pela maioria dos clientes. Maioria dos clientes, né? Mas depois desse vídeo aí, eu tenho certeza, você vai vir só brasileiro aqui agora, véi. Que legal, véi. Ó, vou deixar vocês com a nossa equipe aqui da OBT, ok? A Luciano, o Matheus e a Rebeca e o restante do pessoal aí. Demais, demais. Tem que ir com a coxinha aqui, ó, rapaziada, ó. Coxinha também. Coxinha. Eu quero conhecer o treino por dentro, tá? Com certeza. Põe a bandeirona do Brasil agora no bagulho. Venezuela? Eu acho que é Venezuela que é aí, não é? Colômbia. Colômbia? Achei que é Colômbia. E é Venezuela? Ah, sei lá. Ó, que vergonha, véi. Você tá filmando o bagulho e não sabe de onde que é. Eu sou brasileiro. Ué, mas e daí? Você também não sabe. E aí, não sei, sim. Vou perguntar agora, vou saber agora. Falou o que acha, ele nem sabe. Então vamos subir. Tá ligado o microfone? Então tá aqui, bagulho é sem corte, pai. Vamos subir lá no food truck. É a primeira vez que eu subo no food truck, mano. Tô muito animado. Licença. Aqui é correria, pai. É o seguinte, olha só. Imagina o calor, que já tá calor aqui já. Hoje o que eu pego bem, hein? Não, eu peguei, ainda dei sorte que hoje tá chovendo, então tá amenizando o calor aqui. Nossa, mas é bem quente aqui, né? Bem quente. E a chapa aqui come o dia inteiro, principalmente no final de semana. Nossa, no final de semana então é direto, né? Direto. Na verdade, no final de semana é o que é mais forte, né? Mas a gente, graças a Deus, aqui não paramos. E tá mais ruim família agora, né? Agora até. Tá da mão de obra, né? Mão de obra que tá ruim aqui. Ninguém quer trabalhar, né? Ninguém quer trabalhar. Começa no dia, para, porque tem o trabalho oferecendo mais, ou não faz assim, né? É assim que tá. Quem oferecer mais, divide, não vai embora. E aqui em Orlando eles estão pagando quanto pra food truck, assim, mais ou menos? A hora que o povo ganha, mais ou menos. É, aqui na prancha, entre 11 e 12. Aqui, na prancha. Na prancha. E quantos que estão pedindo lá? 10 dólares a hora. 10 dólares? Entendi. Aqui, Rodrigo, a gente começa tudo. Como é que funciona? Aqui tem os ingredientes todos aqui, né? É. A gente, na verdade, nunca mostrou o preparo do início da carne. A gente não faz isso porque é um segredozinho nosso. Ah, entendi. Então dá pra ter que cortar o segredinho dela, né? É, hoje, se tu quiser só dar uma cortada do segredo. Não, não, vamos cortar o segredo. Fica tranquilo. Você pode fazer tudo que na hora lá vamos cortar. Isso aí, a maionese? É a caseira nossa. O que é isso? É a nossa caseira verde. Ah, a salsa verde. Ah, então a nossa maionese caseira. É, a nossa maionese caseira. Ah, entendi. E vocês mesmos fazem a maionese? Sim. Ela tem tudo preparado. Depois eu te mostro como é que a gente faz a maionese. Tá. A maionese está bem pronta e fechar a produção. Não posso te mostrar como faz. Ah, não, sim, sim. Sem problema. Só se tu for a produção dela. Entendi. A gente tem uma produção dela. Ah, tem uma produção em casa. E é uma correria danada, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais que hoje. Eu dei uma lavada nessa prancha. Sim. Ela fica um pouquinho pegajosa. O Alan falou pra nós que 70% aqui é espanhol. Então, às vezes você dá uma confundida aí e troca o português pelo espanhol. É, vou dar uma falada enrolada, mas não é pra você aparecer não, viu? Você sou de onde? Recife, Natal? Eu sou de Manaus e o Alan é de Recife. Ah, de Recife? É, Treinambucano. Você é de Manaus? Sou de Manaus. Legal. Aqui o lanche demora um pouquinho porque tudo sai na hora mesmo. É, a gente frita desde o ovo. E olha o cheiro. O cheiro tá aqui. É complicado. Mostra o Lucão lá. Tá roubando, meu Lucão? Você tava vendo que o Chico não tá agarruloso aqui. Ai, tá mudado. Como eu tenho um pré-preparo, até eu disse pra mim que eu deixei água aqui e molhou. É um pré-preparo, então a gente só faz... Você trabalha em quantos, mais ou menos, aqui? Hoje em dia, devido à pandemia, reduzir bastante. A gente tá com quatro pessoas. Quatro pessoas? Mas fora da pandemia, assim? Eram seis pessoas no total. Seis pessoas? É. E falam português, é só sua família? Só minha família. Eu acho que o hispano... É. O povo não tá querendo ser capaz de trabalhar, né? É na belezela. Rapaz, a gente tá pedindo a Deus que essas fronteiras abram. Abre fronteira logo, né? O povo que escolheram trabalho aqui, depois que a fronteira abrir, aí eu quero ver o que vai acontecer. É mais ou menos esse. E que horário vocês trabalham aqui? De segunda? Não. Não, é terça? Da sexta a domingo, das seis às doze e em diante, aí quando tem cliente eu tiro o caminhão, que é o jeito tirar, né? Eu não posso ficar aqui até as doze. Até as doze? Até as doze. Antigamente ficava aberto até mais tarde, né? É, mas devido ao problema que houve aí por baixo, aí a gente... Todos são... Só tem realidade, né? Ah, entendi. Por causa da pandemia? Não, não. Hoje foi o problema anterior. Ah, tá. Mas esse carro aberto é duas horas da manhã, né? Acho que é três, sábado e até quatro da manhã. E aqui não tem esse negócio de... Os olheiros querem tomar esse ponto aqui, os seus não? Não, não. Não? Porque a gente já vai fazer cinco anos nesse ponto. E o cara, ele é bem... Ele é bem rígido com a limpeza. E nós somos bem rígidos em relação à limpeza da área dele, né? E faz tempo que vocês estão aqui já, né? Faz. Cinco anos. Fazer cinco anos. Pô, que legal, velho. Hein? E assim, fazer um loja de cinto, você enjoa do negócio? Não, aqui não tem como enjoar, não. Não, mas no caso vocês faz todo dia, trabalha aqui. A gente come todo dia, gente. Todo dia? Eu quero queijo para duas exclusivas. Aqui, assim, a gente trabalha se comunicando com o queijo. Vocês têm que montar, não é? Não tem que montar. Imagina a loucura no final de semana. É. Hoje é terça-feira. Tá muito mais light, né? Aham, tá mais light. Por enquanto, né? Até mais tarde. Hoje eu tô aplicando uma quantidade pra atender já esse pedido que tem aí atualmente. Ah, é, que é delivery, né? Não, eles estão aí, é. Ah, que legal. Antes de vocês já chegaram. Sim, chegaram primeiro. Que legal. O food truck é o que vocês compraram? Vocês compraram desse jeito já? Ou vocês têm que montar? Não, a gente comprou só o caminhão branco e continuamos aqui a montar tudo. Tudinho? Tudinho. Nossa, como que gasta mais ou menos fazer um negócio desse? Olha, desse aqui, a gente gastou um pouquinho menos, mas o outro gastou mais de 58 mil. 58 mil? Mais de 58 mil. O outro é maior. Mas contando com o caminhão já? É, tudo. Tá. Mais de 58 mil. Mas é um investimento que deu certo você fazer isso no Brasil já? Sim. Não, eu nunca... Eu não trabalhava com isso no Brasil, não. Nem o Alan, o Alan também não. Nem o Alan. Eu trabalhava com outro ramo. E ele fazia o que lá no Recife? Ele trabalhava com telefone, telefonia. Telefonia? Tupina no esporte. Nossa! E eu trabalhava vendendo complexão. Ah, tem nada a ver, né? E onde surgiu essa ideia de fazer um food truck? A gente é casado, vamos fazer, cinco, quatro anos de casado, né? Não, cinco anos também. Alansburg é nosso filho, é meu e do Alan. A gente não tem filho juntos. O filho nosso é o Alansburg. Ah, entendi. E ele foi criado através do nosso casamento, né? Aham. Que... Eu queria vir pra cá, mas eu tinha medo, porque eu queria ter um trabalho nosso. Aham. E ele trabalhava pra outras pessoas. Ah, entendi. Aí eu fiz, aí a gente começou, criou o Alan Burg. Aham. Montamos tudo e ele entregou, ele tomava de conta, que ele tomava de conta de outro pra ele. Ah, entendi. Mais ou menos isso que aconteceu. Entendi. Aí virou sucesso que é hoje. Amém. Que legal. Tem muito que crescer, né? Só tá faltando um monte de obra. A gente... Porque falta em Devenport, que eu sempre falei pra vocês, lá no que lugar que eu tô morando, que eu pretendo ficar por lá. Só que não tem nenhum mercado, nada do Brasil. E a primeira pessoa que chegar lá, é a pessoa que, sei lá, que vai pegar tudo esse... essa popularidade que falta quando, sei lá. Só que é o seguinte, não adianta igual você falou. Nós quer abrir lá, nós quer ver aqui, não tem ninguém pra trabalhar. Tem um monte de obra. E a gente tem que ter olho, tem que estar dentro do negócio, porque senão não funciona. Não, não, se mandar delegar pro povo hoje em dia, pô, bagunça afunda. É, complicação, é. Só tem que passar mais raiva do que... Então a gente tem assim, ou a gente fica... não abre muito o leque, e trabalha com a qualidade, né, porque se for abrir o leque, e não tem como saber, não tem como ser dente, que nem eles falam, dando em cima, é... acaba... passa vergonha muito. Acaba, é... perdendo, abaixando a qualidade, né? Sim. E comida, por mais que você esteja ali, fedente, vai sempre que se passa algo. Sim. Vai, vai, vai. Aí você aprendeu a gostar do negócio ou não? A mais aqui, a gente diz que a gente se prepara pra vir pro show. Abramos show, tá? É... Sexta, estábua e domingo, é o dia que a gente mais se prepara pra chegar aqui. Porque a gente sabe que vai ser duro. Mas é o dia que vai gostar de ficar em casa. E é o dia do show, né? A balada é aqui. É, a balada é aqui. Fervendo o peito aqui. Tem calor, rapaziada, mas... É legal você ver o trabalho, como que é tudo feito. Eu não quero entrar no food truck pra mim é novidade. Então é muito legal. É legal que a gente vê tudo limpinho, a gente vê tudo fresco. Que era uma dúvida que eu tinha também se vinha lá de casa. Porque eu sei que tem a produção deles na casa deles. Que legal. Uma parte a gente produz, né? E a outra a gente vem direto, ó. Agora, funcionário, você passa mais raiva com o brasileiro ou passa mais raiva com o hispano? De verdade, eu quase não trabalho com brasileiros. Por quê? Porque devido à língua. Aqui a gente... O nosso público é 80% hispano. E se eu coloco o brasileiro aqui, eles não sabem falar espanhol. Ah, eles sabem falar espanhol. Aí é complicado. A gente fala inglês, e não sabe espanhol. Aí já fica complicado pra gente. Entendi. É mais por isso, não é por outra razão. Eu já tentei, e não deu certo. Mas chega na hora lá... Eles tragam. Aham. E aqui, assim, é muito louco. Sim. É vocês falando, gritando, vamos, vamos, e aqui? Aham. Filipe pra um final de semana. Ó, eu vou trocar com o Matheus, vem, Matheus. Vem cá, que eu vou cortar um queijo numa pasta ali, viu? Vai conversando com o Matheus aí. Ô, Matheus, você tem quantos anos? Não. 15. 15? Já na mãe, 15 anos. É 15 anos, jogador de basquete. Tá de férias hoje? Tá de férias hoje? Tá fazendo high school, então? High school. Tô fazendo o segundo ano. Segundo ano de high school? Ah, high school. Aí, esse aqui é o esporte que a gente faz. De aquele jeito, né? Você é filho do Ala, né? Não, eu tô filho dele. Eu tô filho dela. Dela? Ah, tá. Mas é aquela coisa, a gente faz porque a gente gosta. Eu tô bem gostando. Você dá uma apanhada quando chegou aqui por causa do inglês? É, faz o espanhol também. Faz o espanhol também. Mas o bom é que você é novão ainda, pega rapidão, tá ligado? o espanhol, sem falar nada, eu aprendi em três meses. Espanhol, né? Todo dia ligando de bagulha? Todo dia eu ouvia esse espanhol. Meu primeiro amigo foi um venezolano. Ah, tá. Então, ele sempre me levava com os amigos dele. Ah, que legal, cara. Então, eu ouvia conversando de faca. E eu começava a ouvir assimiladas palavras. Eu não falava nada, não falava nada. Três meses sem falar nada, só ouvindo. Mas do nada eu comecei a falar e eles tomaram um susto. Ah, que legal, velho. Só que comecei a esquecer o português. Ah, sim, isso é normal. É comum. Porque é quase dez horas na escola. É, irmão. Quinze anos, né, pô. Quinze anos é novo ainda. Só inglês e espanhol. Não, mas ele era espanhol por causa que eu tinha mais amigo venezolano. Mas você viu que, né, aqui na Flórida, tem muito... Fala mais espanhol e mais espanhol que inglês. Isso não deu uma prejudicada, não? Não, né? Não, não, porque eles misturam muito. Na escola tem um professor que fala inglês e espanhol. Ah, tá. Então, é muita mistura dos povos. Você deve estar louco pra tirar carteira de motorista, né? Chega a caranga já, né? Tá juntando dinheiro já? Já, estou segurando aqui. É, mãe, tem que ir pra você vai perder algum negócio aí. Boa nada. Dezesseis, de sete anos. Vai querer, já curtiu o carrão dele. Ah, vai querer pro exército. É, exército mesmo, mano. Vai de cara na guerra, filho. Ai, não. Aquele também. Mas você não quer pro exército? Quero fazer naipsoe, ó. Oh, maravilha. Quem deram tivesse... Hã? Fazer um steak aqui. Tá, vamos fazer já. Esse, mano, olha só. Os hambúrgueres aqui, ó. Frita na hora. Esse aí não dá pra um tapa. Rapidinho sai, né? Não, a gente faz duas bandeiras dessa lontada. Ah, e coloca aqui? É, completa. A gente faz o pré-preparo. Entendi. Essa é a taba de preparação. Essa é a taba? A bancada de preparação. É, a bancada de preparação. Será que vai ficar bom pra tomar também o hambúrguer? Aqui ela tá ralando aqui. Pode ir lá, quieta, quieta aí. Tá ralando aqui? Aqui é uma... Aqui é uma... Aqui é uma... É uma carne que a gente trabalha lá. Aqui, que a gente produz aqui mesmo, dentro do caminhão, né? É o frango, que é o frango desfiado, que pra eles é o poio metchado. E aqui tem a carne metchada. E aqui é um calentador, que a gente... É um prato que a gente faz com essas carnes também, entendeu? É feito prato com ela. Vamos lá, vamos lá. Agora tá bom. Rapaziada, sabe o que eu sinto mais falta? Sabe o que eu não sinto falta? Eu sentia? Maionese caseira nos lanches. Mas, ó... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Rosada, que é maionese com ketchup, não é? Maionese com ketchup, que nós estamos doidos. E a salsinha verde. Mano, maionese verde, velho. Com cebolinha. Adoro também. Quando que você vai achar isso nos Estados Unidos? É só aqui mesmo, rapaziada. Ó, tudo na hora. Tudo fresco, ó. Tudo fresco. Ó, cheio. Rapaziada, tá gostando do vídeo? Não esquece. Carca o dedo no like já. Comenta aqui embaixo, tá ligado? O endereço do Alan também tá aqui na descrição. Só chegar, fala que você viu pelo vídeo do Rodrigão, como é que é feito. Fala aqui. Dá o seu feedback, que é positivo pra caramba. Fala assim, pô, cara. Adorei o lanche. Mano, colar que é bom saber, tá ligado? Só chegar e colar, mano. Fala português. Se a menina estiver falando espanhol, aí pede pra chamar eles que eles falam português. Suave, mano. Tamo em casa, pai. Lembrando, se você estiver gostando desse tipo de vídeo, a gente vai produzir mais vídeos assim pra vocês, tá ligado? Realidade de vida. Não é blá blá blá, rapaziada. Vocês estão vendo como é que o sistema acontece, tá ligado? Aqui na real pra vocês. Ó, aqui são carreias de porco. A gente chama aqui chuleta. Chuleta? É. No Brasil não é chuleta, não, né? Não, é carreia de porco. Carreia? Carreia de porco. Carreia de porco, mãe. Eu sou meio leigo nisso, então, não sei. Eu também sou, já aprendi aqui na hora. Se for para o lado. Se for para o lado, por favor. Se for para o lado. Aí. Logo quando a gente chegou, ó quando a gente chegou aqui, quando a gente ia tecendo, quando estava na minha cabeça que a gente ia vir para os Estados Unidos. Ah. Eu procurei como é que era o estilo de vida de lá. Aqui, né? É, o primeiro vídeo foi de um cara aí, mostrando como é que era o... Do Rodrigão. Como é que era o... O relanchonete daqui. E você tinha quantos anos? Você tinha? Ah, tinha uns 12, 11 anos. E já... Tá vendo, galera? Isso que eu falo para todo mundo, a molecada hoje em dia, mano, começa novo. Ele com 12, 13 anos, estava vendo o Rodrigão já, tá ligado, velho? É. E aí, começava a ver os preços das comidas. Legal. Legal, velho. Ó aqui, ó. Picanha, a gente pega. Ó, picanha fresca. É pesado, entendeu? Picanhazinha. Eu acho tudo pesadinho. Que legal, velho. O que você mais ficava doido de ver os vídeos lá, velho? Carro? Preço. De carro? De qualquer coisa. Preço de qualquer coisa é muito menor do que isso daqui. Porque quando eu acho que eu fui ouvir um vídeo teu, mostrando o salário. O salário? Do povo, velho. Da neve lá. Fica doido. Aham. Mas isso aqui acontece, mano, a gente fala assim, para a galera sempre, não é fácil, tá ligado? Não é fácil ir para os Estados Unidos. Vocês estão vendo aqui, vocês não têm vida, não conseguem tirar férias, não conseguem fazer nada, tá ligado? Mas, da graça a Deus vocês estão aqui, tá ligado? Nos Estados Unidos, mano. O Brasil, o nosso povo, infelizmente, não dá foco demais. Imagino que a nossa família mesmo, tem mãe, tem pai, vai no mercado, voltei de lá semana passada. Meu, mercado, oh, tá impossível de fazer churrasco lá, tá ligado, mano? Não tem como, nem fazer churrasco. Aí todo mundo fala assim, ah, nos Estados Unidos é só comida, não? Para comer, pai, não é não? Tudo que você vai comer, você precisa comer 24 horas, não tem jeito. É preço de coisa para comer. Carro, como é que você vai andar? Não tem que precisar de carro, é barato. Então, mano, como que não é bom, se não fosse bom, eles não estariam aqui não e teriam voltado, tá ligado? Mesmo a ralação é melhor que o nosso brasa. Infelizmente, sou brasileiro, mas essa é a realidade de vida, pai, ó, ralando, mesmo ralando aqui, vale muito mais a pena, mano. Eu vou sempre falar para todo mundo, rapaziada, o estilo de vídeo não vai mudar porque ele tem que mostrar a realidade para vocês. Correria, é estilo de vida. Ele rala aqui, ó, meu moleque, com 16 anos, assim que ele quiser 16 anos, já vai tirar a carteira dele, com certeza vai comprar o carro dele, tá ligado? Coisa que é impossível fazer no nosso país, infelizmente. Para nós que viemos de periferia, para nós que viemos de quebrada, mano, impossível, mano. Ele tá rolando um franguinho ali, rapaziada, o cheiro tá maravilhoso. Aí, digam. Essa linguiça, ela é o quê? Ela é... de portuguesa? Portuguesa. É. Isso é calabresa brasileira. Ah, calabresa brasileira? Essa aqui é de frango. Que isso, hein, pai? Rodrigão adora a linguiça, né? Eu adoro a linguiça mesmo. O Lucão, principalmente, amanhã no Céia Louco podcast, vai experimentar o suplementador das linguiças. Isso que ele fez cirurgia bariátrica, que nem eu, tá ligado, rapaziada? Aqui, ó. A picanhazinha ali agora. O Diego nem gosta de picanha, né, Diego? Aqui o que a gente sofre é com a prancha. Com a prancha, né? Chega um braço, já... em casa também quer saber mais nada. Vou tomar um banho antes de montar. Rapaz, isso vai tão filhado, tão filhado, que a gente fica até dormindo. Gente, já deu uma filhada. Aqui a gente tem que ir para cima, salzinho grosso. salzinho grosso, hein? Ah, aí, vai, ó. Aí é o seu ponto, Diego, é Rodrigo. Aham. Mal passado. Mal passado? Mal passado. Não deu mal passado do Diego. Rodrigo, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte, é Diego, é Rodrigo, é Lucão. É uma bagunça só. Eu, principalmente, gosto de fazer esses vídeos de comida, porque toda vez que eu faço vídeo de comida, sempre tem degustação, né? Agora é hora. Ó, e sabe que eu engordei aqui na Flórida? Engordei, tipo... A gente te acompanha desde sempre. E a gente sabe o todo que tu foi evoluído. Eu fui evoluído aqui, mostra aqui, mostra aí. Vai aqui, rapaziada. Olha, olha o tamanho, olha o tamanho. Ela é bem magrinha. Eu era magrela, uma massa justa, tava na construção, pá. Aí chegar aqui, Lucão, não adianta, é a Flórida, pai. O Lucão era igual a ele aqui, Não, o Lucão era igual a ele aqui, Allan's que não tem Massachusetts, tá ligado? Então, tipo, não tem jeito, mano, é calor o tempo todo. A gente gosta de vir num lanche, pá, vim de bermazinha. Mostra aí, o meu uniforme? Ó, meu uniforme, rapaziada. Mostra aí. Mas mostra como cortar no Photoshop, não. Então, rapaziada, então a gente gosta de vir, sabe, curtir o clima do Brasil, que nem a Flórida é. Mano, você vem aqui no Alas, você recassa. Você paga 7,99 no lanche, o salário é big do bagulho. Então não tem como, você vai engordar mesmo, tá ligado? Olha lá, olha lá. Como é que ele engorda, pai? Olha ali. Queijo. Esse queijo, pai? Esse é um peijo parecido com o Brasil, coalho. Ó. Aí, ó. Tem água, normal. Queijão, pai? Tem. É mesmo? Que isso, hein, pai? Ó, meu mano, e as americanas? É top ou não é? Sempre. Hã? É muito bonito, mas as brasileiras sempre são... Mais quente? Não, brasileirinha não tem pra ninguém, né, pai? Ah, não tem jeito, nossa língua, nosso povo, nossa raça, né, mano? O cheiro de ferro, até da humanidade. É, né, mano? Eu tô naipa mesmo, mano. Diego, e o cheiro? Tá dando fome em você, mano? Mano, o bagulho tá assim, ó. Sinistro, pai. Não vou deixar lá de acabar o vídeo. O vídeo, né, pai? Acaba, acaba, acaba. Ó, na verdade, vocês pediram aí Coca-Cola, né? Eu tô que beijando muita Coca-Cola. Ah, Coca-Cola, ela vem ter... Só o que eu quero mostrar. O que é? Eu quero ver isso daqui, ó. Que curiosidade. Isso é hispano, hein? Isso é hispano. Isso aqui é hispano. Olha aqui. Ó, pode se ter vontade. Colita, pode tomar. Colonita. Colita. Hã? Colita. Colita, venezuelana. Eu vou abrir uma aqui, tá? Abre aí. Eu vou abrir uma aqui, vou tomar a liberdade de abrir. Toma um golinho pra saber. Esse aqui é da Venezuela, né? É. Difícil saber o gosto, cara. Toma. Deixa eu filmar você. Tem meio de chiclete, né? É isso que eu ia falar. Gosto de alguma coisa de chiclete. Não gostei também, não. Toma. Comer, Toma. É isso que eu vou abrir com o gosto. Tá ótimo. É uma perfeita. Gosto assim, meio. Eu gosto assim, ó. Uma passada. Tem um gosto de tutti-frutti. É. Tutti-frutti. Compa aí, ó. Olha a picanha, já que eu gosto de picanha, ó. X picanha no bagulho, pai. Olha a passada. Olha a passada, que eu gosto. Olha, vaziada. Eu gosto de ir. Vou passar pra eles aqui, ó. Ó. Vê se meu câmera meio tá bom, hein, ó. Tem isso aqui, ó. Que é tipo uma fanta uva, só que também não é americana, eu acho. Não. Tem o... Laranja. 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 A colombiana mais de baixo. Essa aqui é a mais vendida. Essa aqui. A mais vendida é a Coca-Cola. É Coca-Cola? É. Mesmo, mas mesmo para os espanhos, tudo. Mesmo para os espanhos, para qualquer nacionalidade. Coca-Cola. Coca-Cola. Mas é diferente. É legal você ver esse bagulho que tem de frente aqui, ó. Essa é posto bom. É de maçã. Maçã? É. Parece que é tubaína, será? É, é isso mesmo. Ah, é legal, velho. Boa, muito legal. Eu conheço essa daqui. Essa aqui é bem famosa aqui. Mas, galera, tem um gosto de chiclete, bala, tá ligado? Mas é gostoso, é diferente, tá ligado? Deixa eu só ver se você está com aquele negócio de fazer assim para mim ver? Vai, quer. Olha, rapaziada. É quente pra caramba, mano. Posso falar para você? Olha, tem que ser guerreiro, pai. O dia inteiro, a noite toda aqui. Vê se queimando, meu braço aqui já vai ficar quente, ó. Vocês são guerreiros demais, rapaziada. É, eu sou leigo, mas prefiro fazer a construção lá mesmo, tá ligado? O quezinho está bonito, hein? Tá lindo, rapaz. Olha só. Olha o que fica aí aqui. Aqui é montado na seguinte forma. É que volta. Não pode, pode. Deixa eu dar um stop aqui, rapaz. Tá vendo? Tá acabando? Que sujo. Como o povo gosta bem passada, né? Só quando os pedem... Olha o que é esse queijo que fica aqui, pai, ó. Qual o nome desse queijo? Qual o alho? É, na verdade, a gente chama aqui de janeiro. Que janeiro? Janeiro. Mas é o mesmo nosso. E é isso, hein, pai. Ok. Vamos lá, Matheus. Vamos tirar logo aqui de novo. Deixa eu te matar, Matheus. Eu tô preparando aqui o lanche, ó. Um fica na chapa, um fica aqui na preparação. E outro fica lá vendendo. Sim. Legal demais. Olha isso, ó. Muito bonito. É isso. Deixa eu te matar aqui, Matheus, não tem que... Pode ir embora, não. Pode ir embora de dentro. E tem que estar de olho no papelzinho. Tem, porque a gente segue a sequência, ó. Esse, primeiro, La Buena. Ah, tá. Essa aqui que eu vou fazer agora. Essa é a La Buena. Bom. E lá no Tissimi também é o mesmo menu, né? É o mesmo sistema, o mesmo menu. Esse queijo que vai dentro? Vai dentro da coca da exclusiva que você comprou. Vai explodir mesmo, não é, mano? É lá e vai explodir, né? É roubar esse queijo, né? Não. O cheiro é delicioso, né, Cassidy? É bom demais. Não precisa não, tu vai já pegar ele aqui, ó. Ó. Entendeu? Meu Deus do céu, olha aqui a preparação do caboclo aqui, mano, ó. Ó, aqui, ó. Essa aqui é a exclusiva, ó. Olha só, olha. Carne, chuleta, boio, aí vem outro queijo, o chouriço. Pega o queijo... O chouriço é a linguiça, é? A linguiça. Vai lá no sul, é a salsichão. Vem outro queijo aí, ó. Vem mais queijo ainda, rapaz. É, que são quatro queijo. Queijo cheddar. Tá bom, meninas? Tá bom, tá com a cama? Aí. Aqui é a exclusiva. Ah, maravilha. Olha o tamanho do explosivo, Diego. Do queijo da criança. Loucão, olha aquilo, mano. Ai, velho. É assustador o bagulho, mano. Assustador. É assustador, mano. Não, e o gosto do bagulho, mano. Ok, eu tenho outro explosivo aqui, gente. Ó, rapaziada. É, é outro. Diego, filma aí. Usa luva o tempo todo. Você vê que é tudo limpinho, tá ligado? Nossa, o povo é demais, meu irmão. Vamos, Matheus. Que boeira. Aí vai, ó. Olha o Matheus, 15 anos, ralando na América já, pai. Olha isso. Essa é uma boena. Meu Deus. Meu Deus, Lucão. Essa aí fica bacana, hein, cara. Ok. Ok. A próxima é a escuta. Olha isso, deixa eu tomar, deixa eu tomar. Tá tomando, tá tomando. Tem que ser um pouquinho mais rápido, viu? Aqui é uma coisa louca e física. Fica o filho dela. Olha lá. Aqui não tem moleza pra ninguém, não, filho. Tem que ser rápido, Diego. Caramba. Matheus, faz o combo kit da criança. Isso aqui é louco. Seria deles. Eita, que delícia. Vou gordar mais, mano. Não dá nem aí, velho. Vou passar a mão. Comida e come de novo. Dá dump e comida de novo. Dá dump e comida de novo, velho. Dá dump e comida de novo, cara. Ó, aqui é o big deal. Olha isso, pai. Olha isso. Olha aquilo, pai. Gente, esse aqui é pra outro cliente, que eu não vou fazer. Não, não, não. Olha só isso. Ah, vocês já podem se deliciar. Não, eu vou deliciar mesmo, vou provar aqui. Vem cá. Vamos deixar, só pra não atrapalhar. Pode ficar aí a vontade que eu vou montar no cliente. Olha aqui, olha aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, pai. Olha o tamanho da minha cara. Mano. Olha isso, cara. Vai. A foto. A foto também. O meu cameraman, primeiro na coisa. Você tem sabor ou não tem? Você que entende de carne. Top. Os caras são bons ou não são? Não tem nem palavras, né, velho? Nós ia fazer chorar as coisas, deixa quieto. Cancela. E aí, Lucão? Oi, eu acho, cara. Pera assim pro Lucão, pera assim pro Lucão. Estou aqui, mano. Ó, Lucão, ó. Você veio até com queijo. Ó. Tá louco. Olha isso, olha isso. Eu dou moral sempre pro meu filho, ó. E aí? Meus pacarinhos? É pequeno, eles não pedem pra mim depois, entendeu? Ah, ah. Agora Rodrigão, hein? Filma o Rodrigão aqui, dá licença. Rapaziada, o bagulho é louco. Mancado na boca. Que nem a Maria Braga. Ainda falam que americano faz hambúrgui de verdade? Isso aqui é lanche de verdade, pai. É podrão mesmo, ó. Que sabor diferenciado, rapaziada. Ó. Isso aqui é lanche de verdade, rapaziada. Cadê o teu? Mano. Tome burro, tudo? Olha aqui, pai. A gente colocou a de trash carne pra ti, viu? Meu Deus, cara. Ó, cê quer deixar o Rodrigão feliz? Comida. Cabeça gorda, ela fica preso com qualquer coisa, mano. Fon house, active. King of the palace. Rubber like Malcolm. Ball de a fist in the air to the fast lit. Yeah. Hands up, hands up in the air to the got me down. I keep it on it, they crunching the numbers. I'm freaking out. Young nigga got a fetish for success. If I ain't next and I just leaving pressure. Next to rain, all the window pane, pump me plain Jane. Let them second guess me. Wanna cop the Porsche with the Porsche to the skin. Rip the wheels, let the horses just drop. Mas eu tirei coisas de dentro. Quê? No momento eu tirei coisas de dentro e comi antes pra eu não conseguir fechar. E na mesa não dá. Olha isso, mano. E aí, Lucão? Não, você tá louco, velho. Eu acho que lá em Massachusetts você não tem uns lanchões desses não. Você sabe que não tem, pô? Você sabe que não tem? É um cabelo gigante. Olha aí, ó. Ó. Passa um plano. Nossa. Não. Você gosta de Massachusetts, mas Flórida é pra viver, pai. Olha aí. Olha aí. Tinha ali. Não. A gente vai trazer o Lucão pra cá. Meu coração já veio. Mano. Meu coração já veio. Ó. Massachusetts, esse é top. Começar do zero. Mas quer viver de verdade? Flórida. Rico eu não vou ficar mesmo, tá ligado? Eu tô pobre, não vou ficar rico mesmo, mano. No máximo eu vou ter uma casa da hora, um carro da hora. Não vou ficar lá me matando de hora, lá, ficando 24 horas lá. Você tá doido, mano? Não, rapaziada. Aqui eu fecho um pouquinho mais a mão e tenho a minha qualidade de vida. Já janeiro, janeiro. Gosto até gosto. Recomendar. Massachusetts. Sem dúvida, pra começar do zero. Não precisa nem de carro, às vezes, né, mano? Né? Às vezes, nós andamos lá. Não precisa nem de carro, mano. Mas, olha isso aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Chove, faz calor. É, não tem, não tem moto lá, mano. Não quero nem comprar moto pra mim. Né, não? Olha só. Mano, tem molhinho aqui, ó. Esse molhinho aqui, ó. Shedder. Ó, pai, Shedder. Agora nós estamos com as comidas aqui. Mano, sinceramente, cara. É um dos melhores lanches que eu comi, mano. Aqui, põe mais picanha no meio, ó. Vídeozão de uma hora do bagulho, pai. Ei. Bandeirinho do braço. É não? Ó. Aguenta demais. O bagulho é gigante, mano. Demais, ó. Olha o lanche do cara, mano. Olha aí, irmão. Ó. Tamo arregaçando aqui, ó. Olha lá. Tô vendo que eu vou ter que levar pro hospital pra dar dumping nele. O engraçado é que vocês viram. Não, viram, porque é gostoso. Você ia fazer assim com o bagulhão mesmo, entendeu? Vai ter que ir mordendo as bordas, assim, ó. E a bariátrica quebrou de fora. A bariátrica? E a bariátrica? Hã? Nada, vai demorado. Tomo de tudo. Pra mim aqui já... Já deu. Já enchi. Gente, é mesmo. É. A gente depois coloca o... Não, né? Vamos levar. Vamos levar. Não, daqui duas horas ele vai comer o dele, mano. Com certeza. Vai comendo pelas beiradas, pá. Mas você toma refrigerante, mano. Refrigerante é pior, mano. Mas é porque você não desce, já? Ah, tá. A gente pensa que é aqueles lanchinhos que nem tem lá no norte. Vem com fome mesmo, mano. Vem com fome. Vem com pedreiro, mano. Vai pagar barato e comer bem, mano. Olha só, velho. Rapaziada, sinceramente. Eu já tô chegando no meu ponto que... Tá difícil aqui, viu, Diego? Tá difícil aqui, viu, Diego? Se eu não tinha nada de vocês, eu vou ter que usar um bar de áfrica. Eu engordei porque eu coloquei com você, ó. Tá ligado? Bola com gaúcho, ó. Você fica desse jeito, ó. Não, Diego, aí tá bom. Não, tá bem. Vocês querem isso? Você quer? Ó, morrer. Pelo menos é morrer feliz, velho. Tá ligado? Lá, Diego. Ai, não doce nisso. Vai fazer mal pro teu corpo? Porque teu corpo precisa ser fibra de arroz? Precisa ser arroz de couve-flor? Ah, velho. Vai, vai. Eu não como caro animais que estraga o corpo. Estraga o corpo, velho. Olha aqui, ó. Tô filé, tô bonitão. Tô gatão ainda, rapaziada. Ó. 50 quilos. Ah, e aí? Coisar ninguém, mano? Então eu dou uma refrigerante por cima ainda. Estude-frute ainda. Rapaziada, é o seguinte. Quero agradecer demais a recepção dos caras aqui, mano. Por isso que eu sou cliente daqui. Como eu falei pra vocês, não é propaganda, não é nada. É só pra mostrar a realidade de vida. Mostrar que o lanche é feito na hora, tá ligado? Vocês pediram demais o último stories que eu fiz. Rodrigão, filma lá um food truck pra nós. Então tá aqui. Tá um food truck de verdade, que eu realmente recomendo pra vocês. Tamo junto. Obrigado, Alas. Obrigado a todo mundo da equipe aí, cara. Fenomenal os caras. Chegou aqui? Pode colar. Pode colar ali na frente. Falar assim, eu vi que foi o vídeo do Rodrigão. Quero um lanche igual o dele. Não sei nem o nome desse bagulho, que é explosão, acho. Então pode chegar, colar, tamo junto demais. Valeu, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, é nóis.